Morena Grande do Igarapé Dos olhos da cor da noite Da lua do Marajó Nas danças tão feiticeiras Do Lundum do Carindó Quando for verão de novo Eu vou voltar pra ir Pra rever teus campos verdes Lá do Arari E na luz de um barco A vela na noite do teu olhar Vou pedir a um bordo preto Para te buscar Porto O Vitor Do Tos Do Tos Do Tos Do Tos Quando for verão de novo Eu vou voltar pra ir Pra rever teus campos verdes Lá do Ararim E na luz de um barco a vela Na noite do teu olhar Vou pedir ao boto preto Para te buscar Morena, doutora, não adoro Vou pedir ao boto preto Para te buscar Morena, doutora, não adoro Vou pedir ao boto preto Para te buscar Bolso do bar Vou pedir ao boto preto Vou pedir ao boto preto